Negociei um carro essa semana, não é um serviço de busca aí, que eu vou te contar o que aconteceu. Picareta de cliente, que mais temos no mercado. Você que tá comprando seu carrinho aí, confiando naquele particular, achando você que quem que enrola, quem engana é loja e não é bem isso, mas o picareta, muitos deles, tá disfarçado de pessoas comuns no dia a dia. Você confia na pessoa, cara bem vestido, trabalha de repente num local maravilhoso, aí você já chega, cria pra você aquela expectativa de, pô, tô comprando um carro com a pessoa direita e vou levar um carro bom, não é isso? Pois é. Aconteceu comigo, eu negociando um carro, Honda Civic, eu tava atrás, eu olhei vários Honda Civic e achei o Honda Civic muito bom. Porém, o carro tinha alguns pontos, né? E eu, na precificação de perícia, percebi que o ar-condicionado dele tinha um problema no ar-condicionado. Quando eu ligava o ar-condicionado, ele aumentava o barulho, não era o barulho do ar-condicionado mesmo. Tinha um barulho muito mais forte e quando eu desligava o ar, ficava silencioso e só o barulho do motor. Tem um barulho alto, esse barulho parece um apito acima, é como se fosse uma correia, alguma coisa, né? E tem um barulho do motor, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o ar-condicionado. Pronto, resultado. O compressor do carro tá com problema. Chamei ele e eu fiz o processo. Falei o seguinte, você fica aqui e eu vou lá desligar o ar-condicionado, você vai perceber o barulho. Aí eu fiz, desligado, eu escutava dentro do carro e ele fora. E ele vendo lá o barulho do carro aumentando e diminuindo. Aí, no final, entramos dentro do carro e fui fazer o test drive do carro. E aí, dentro do processo de test drive, eu baixei o vidro e falei, olha, até aqui dentro eu tô escutando o barulho do compressor do seu carro. Eu vou desligar aqui. Desliguei o ar-condicionado, aí parou o barulho. O teco-teco, né? Quando eu apertava, ele aumentava de novo. Aí, beleza. Viu lá, a gente fez o test drive, olhei o carro todo, examinei, precifiquei. Ó, vi que tinha que colocar pneu, traseiro tava muito ruim. Tinha caputo pra pintar, tinha detalhe em porta. O que era mais caro no carro? Não era nem o pneu. Era o compressor, que eu escutava um barulho ali. É o seguinte, quando você troca o compressor, galera, muitas das vezes, não é só compressor. Quando você vai trocar, porque o sistema já tá muito sujo dentro do sistema do ar-condicionado. E quando você tira o compressor, você percebe aquele óleo muito escuro, muito preto saindo ali, né? E aí, precisa ser trocado também o condensador. E aí, tem mão de obra e tem o gás pra se colocar, né? Então, no final, depende do carro, o compressor chega, em média, 2 mil, 3 mil reais um compressor. Fora o condensador e fora o avalator. Sem falar que tem casos que o cara vai ter por evaporador. Tem casos. E aí, o custo eleva a 5 mil, 7 mil reais, tá? E se o carro comuns, que se for pra linha prêmio, pode preparar aí algo em torno de 10, 15, 20 mil reais, tá? Eu tô falando de carro comuns. Isso era um Honda Civic. Aí, terminei o processo, tal, vi o carro. Aí, ele deu um desconto lá do carro. Exemplo, o carro, ele tava pedindo um carro 67 mil no carro. Aí, eu fui lá, precifiquei o carro, falei, cara, só você vir de compressor aqui, se for gastar, eu posso gastar até 5 mil reais, né? Fora que pneu não tá ruim no carro, tem que fazer os detalhes de pintura. O carro tem vários detalhes pra fazer. Tem a revisão do carro, tem tudo. Então, aí, fiz uma proposta pra ele, né? Tipo, 3 mil a menos do valor que ele tava pedindo. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Cara, eu tenho um cara que tá vindo aí do interior, comprar esse carro, já falou comigo. Eu falei assim, beleza. Você colocou as fotos, o cara viu as fotos, a qual você colocou, eu também vi. Tá bonito as fotos, tá lindo o seu carro nas fotos, mas chegando aqui não tá conforme as fotos. Seu carro é bom? É. Não vou tirar mérito do carro. Mas tem várias coisinhas que tem que fazer no carro, no final tem um custo elevado. Então, vamos entrar em acordo, não vou te pedir oito mil descontos, mas vamos entrar em um acordo que aí eu possa resolver. Aí, sabe o que ele falou pra mim? Edson, eu não vou chegar ao acordo que você quer, porque tem uma pessoa que quer o carro. Eu falei, cara, mas você falou o que pra ela? Você falou que o carro era bom, ela viu as fotos, não sabe que vai ter que comprar pneu, não sabe que tem que fazer os detalhes de pintura, não sabe que tem que fazer parte de revisão, não sabe de nada, e sem falar o compressor. Ele falou, não Edson, a pessoa que vai comprar um carro usado, sabe que tem detalhes de pintura pra fazer. Beleza, eu concordo com você, né? Mas os pneus, tão ruim, cara. Tão muito ruim pra você ser trocado os pneus. Aí ele falou, não, cara, aí chega aqui eu dou o desconto, como tô dando pra você. Eu falei, e o compressor, homem? Como é que fica o compressor? Aí ele falou, não Edson, eu vou vender esse carro pra essa pessoa, porque ela está vindo pra cá, pra Fortaleza, e eu já falei com ela, eu não vou fazer o serviço. Você é perito, você chegou aqui e viu o carro com problema no compressor, você tá vendo aqui, você conhece carro, entende, mas ela não sabe. Eu falei, realmente você tem razão. Esse carro vai ser usado com ela, pode ser que o problema dê agora, mas pode ser que o problema dê daqui a seis meses. Só que, o que acontece? Ela vai chegar pra você te procurar e vai dizer, ah, não tem garantia, né? Porque você é particular, não, não tem garantia. Eu não sou loja, deixou bem claro. Eu não sou loja, eu não dou garantia. Aí do jeito aí, eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, vamos chegar lá, olha bem, cara, o que você tá fazendo. O carro que você tá vendendo, você tá ciente. Antes você não podia nem saber desse barulho, que não era compressor. Mas agora você tá ciente que é um compressor, que pode ser compressor. Então, o certo é você já saber que tem um problema e não passar pra pessoa. Aí eu falei, não, Edson, dá certo não. Vou, espero essa pessoa chegar e eu vou mostrar ela. Beleza, beleza. Passou, dois dias, eu tô na busca aqui e tal, tal, tal. E aí, seria o dia seguinte, no sábado. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu vou fazer uma contraproposta a você. Vamos fazer o seguinte, o rapaz que tá vindo aqui, vê o carro, né? Você mostra ele, caso ele não fecha, eu vou levar, eu vou com você em uma empresa de ar-condicionado e lá o cara vai dizer se o carro tem ou não tem um problema no ar-condicionado. Pode ser que eu esteja errado. Isso eu comecei a buscar, continuei buscando alguns carros, né? Que eu queria comprar e o Runa também. Aí eu falei com ele, né, novamente. Flet, o cara não veio. O cara não veio? Não veio não. Então, beleza. Então, vamos lá no rapaz? Aí, beleza. Combinei com ele. Fui com ele até a empresa de ar-condicionado. Beleza. Eu já sabia que era compressor, galera. Eu tô no mercado há muitos anos. Quantos mil carros já avaliei ao longo da minha história, né? Chegou lá na empresa de ar, o cara chegou pra puxar o saco do cara. Começou a falar, irmão, peraí, peraí. Eu trabalho com isso há 22 anos. Eu faço revisão dos carros que eu entrego. Não são um nem dois. É a média de 10 a 12 até 15 carros por mês. Eu avalio por mês muitos carros e acompanho todos os carros da oficina. Então, esse barulho aí não é normal. Ele falou, não, mas pode ser a polia. Falei, pode. Mas vamos lá. Como é que ele faz barulho uma corria só? Um exemplo. Uma corria, aquela corria grande que pega em todas as peças, tá? Vamos lá. Como é que uma corria só, que eu ligo ela, o compressor, ele faz quando eu ligo o ar-condicionado. E não faz quando eu desligo. Aí ele, não. Então, peraí. Eu tô falando, não tô dizendo pra você que não é. Olha aí. O cara já mudou de ideia. Ele percebeu que eu entendi. Eu falei pra dizer, cara, o compressor pode estar com problema na parte do eixo, pode ter problema no próprio enrolamento. E ele continuou funcionando. Aí o ar se torna fraco lá dentro. O ar-condicionado, às vezes, pode não gelar direito. Gela agora, pode não gelar amanhã. Não. Realmente você tem razão. Mas, Edson, a gente não pode condenar o compressor. Já trocar o compressor, já ir pra cima. Não, não tô falando pra gente trocar o compressor. Eu estou falando pra você que esse problema que eu tô vendo aqui, pode ser um compressor. Aí, ah, realmente pode. Porque, de cara, já vem dizer que não era. Aí, depois, ele foi maneirando, o rapaz da empresa de ar. Aí, no final, ele falou, não, beleza, tal. Andamos em acordo lá. Falei, Edson, realmente, eu não posso condenar. A gente só vai saber depois que mexer aqui. Podemos começar aqui com essa peça e depois a gente pode ir pra compressor. Aí, ele chegou um acordo comigo, T-Bom. E eu falei, beleza, né? Vamos lá. Só que, galera, é o seguinte. O cara é um picareta. O cara é um picareta. Porque, tipo, assim, ele chegou a um acordo, mas aí ele pensou, não, cara, eu vou vender pra um desconhecido mesmo. Chega aqui, avalia o carro e leva. O Edson aqui, sabidão. Na cabeça dele, né? Não é sabidão, galera. Não sou sabidão. A pena eu precifico um carro e mostro a realidade. Então, vamos lá. Você vai comprar um carro que custa 70 mil. Aí o cara te dá 2 mil de desconto, 3 mil de desconto. Aí você compra o 67. Certo? E o prejuízo desse carro chega a quanto? 5, 6, 7 mil reais. Pode chegar a isso. 7 mil reais. Vamos colocar que você gastou 5. 72 mil. Fora que o carro tem pneu, fora que tem par de pintura, fora que tem a revisão do carro, fora que tem muita coisa. Então, na realidade, você tá pagando, achando você que tá pagando barato, na realidade o carro vai sair no final por 75. Entendeu? Você poderia comprar um carro de 75 e ir atrás de um carro mais novo. Foi o que eu fiz. Então, quer dizer, o picareta, que é aquele cara que se passa de anjinho, né? O particular. Aí o cara trabalha numa empresa grande. O cara é gerente de uma empresa, de uma corporação grande. Cara, eu falei, cara, não precisa disso, cara. Não precisa. Vamos ser justos. Vamos dar a César o que é de César. Não vamos querer tirar o do cara, não. O pão do cara. Aí eu pergunto a você. O perito te salva ou não te salva? Um consultor te salva nessa hora? Não, porque ele é treinado. Ele é treinado pra entender cada situação do carro. Eu fui avaliar uma S10 2022, que pro cliente ele já tava certo. Ele já ia comprar, tava tudo pronto. Aí ele deu aquela pulga atrás da orelha, como se diz, né? O Edson botou essa pulga na minha cabeça. Eu vou contratar o Edson, né? Mas fui lá. Ah, no final, surpresa. O diferencial com vazamento. Entendeu? De cima não tem nada. O diferencial com vazamento. Ele falou, ó, manda o cara ajeitar se você for comprar. Porque se tiver com problema aqui, o diferencial, já tiver já com problema, pode ser que você gaste aí fácil 5 mil reais. Fácil. Falei, pra começar. Poder chegar aí a 30 mil reais. Aí no final, ele falou, Edson, graças a Deus te contratei. Eu jamais vim ver esse vazamento na parte do diferencial. A gente passou a perícia de caminhoneta, chega a durar uma hora e meia, até duas horas, uma perícia de uma caminhoneta. E ele acompanhou, ele tava lá na hora que eu cheguei. E ele acompanhou a perícia. Aí no final, ele perguntei, valeu a pena? Ele falou assim, como valeu a pena, Edson? Como valeu a pena? Então, gente, esse desabafo que eu tenho aqui, que aconteceu comigo, acontece direto isso, tá? Eu vou, descarto o cara logo. Esse eu persisti, porque eu falei, pô, eu mando trocar o compressor, beleza, e show, né? Meu cliente vai receber lá com o compressor trocado. Aí o cara vem com uma conversa. Não, Edson, vou esperar o próximo. Foi a primeira conversa. Não, vou esperar o cara lá, que ele não vai saber. Olha a conversa, gente. Ele não vai saber. Aí ele deve ter pensado, poxa, o Edson baixou dois mil no meu carro. Além que eu já dei pra ele um desconto, vou baixar mais dois. Aí o cara simplesmente, ele me isola. Ele não mais manda a mensagem, a mensagem que eu mando pra ele, ele não me responde, não visualiza. Aí eu falei, ah, é, show. Consegui um 16. Galera, o carro dele com 120 mil quilômetros, tava comprando. Achei um carro com 52 mil quilômetros rodado. Pipita, cara, que carro, que carro. Claro, a gente pagou um pouco mais, né? Não era o valor do 15. Pagamos mais pelo 16. Mas o meu cliente falou assim, Edson, tô disposto a pagar. Pode comprar o carro. Comprei o carro pro meu cliente e abandonei o cara lá. Então, galera, é só pra você entender que o particular é mais picareta do que loja. Tem muito cara vestido aí, ó, bem arrumado, se apresenta numa empresa grande ou não. Você analisa o contexto em geral, né? Todo o pacote ali. E de repente, se a sua confiança vai nisso, na aparência dele, como ele que se expõe, né? E no final, um picareta. Foi o caso dele, um picareta. Vou deixar um vídeo do mesmo assunto aqui pra você. E você aproveita e faz os comentários sobre esse assunto de cliente picareta, pessoas comuns picareta, se passando como anjo, na realidade não é. O demôniozinho, né? Que vai tirar seu sono e vai te dar prejuízo, tá bom? E faz seus comentários, tá? Que vai ser muito bom. Vou deixar o vídeo aqui pra você. Até o próximo vídeo.